Eram outros tempos, outro inimigo. 60 homens da unidade de elite foram enviados para enfrentar um ataque de 500 soldados. Seu objetivo, manter a força inimiga longe de um hospital e manter seus ocupantes vivos. Por três dias eles defenderam, mas os números do inimigo eram grandes demais. Os 60 viraram 15. Eles não durariam outra noite, e o inimigo sabia disso. Na calada da noite, eles evacuaram o hospital, enviando somente um deles para liderar o caminho. O resto voltou à linha e se posicionaram sobre os corpos dos irmãos mortos. Enquanto esperavam, o sangue dos mortos correu sobre eles. A areia grudou nas suas peles como um manto e os mudou. Os ungiu. Quando o inimigo se aproximou, os 14 que restavam surgiram da areia do deserto. Eles eram caçadores que não podiam ser vistos. Amuflados, os seus inimigos não puderam se defender. Quando os homens ficaram sem nuição, usaram as facas. E quando as facas ficaram cegas, usaram as mãos. Quando o pó e a areia baixaram, apenas um inimigo havia sobrevivido. Ele foi encontrado no deserto, vagando errante e traumatizado. Ele avisou os demais de uma força tão ameaçadora e invencível que só poderia ser dita sobrenatural. Ele o chamou de Ghosts. Isso aconteceu mesmo? É o que reza a lenda. Vamos, pai. Não acredita nas histórias, não é? É. Eu acho. Vamos voltar pra casa. Vamos. Apressa o passo. Opa, um tremor ali. Haha, isso costumava assustar sua mãe pra caramba. Outro. Teremos mais alguns até tudo se acalmar. O vento tá ficando forte. Pai? Vamos pra casa. Garantir que nada está quebrado. O que forre, pai? Odin! É Odin! Pra casa, garoto! Agora! O que é que você tá falando? Vocês vão pra casa e fiquem lá. Eu vou pegar a caminhonete. Mas, pai... Obedece-me! Vamos, Logan! O que diabos está acontecendo? Por aqui, Logan! Suba! Aqui não é seguro. Entra! Mas que merda! O pai estava falando. O que é Odin? Vamos! Não vamos morrer aqui! Vamos! Ok. Três, dois, um... Empurre! Controle Odin, a arma orbital está com um ping bem sucedido. Entendido, especialista Mosley. Analisando o sinal de disparo. Ei, Baker! A nossa carona. Vamos entrar. Ben Lutz, aqui é Controle Odin. Couch para receber. Controle Odin, estamos voltando para instruir a nova equipe. Entendido. Estamos preparando a recusa C. A nave está na sequência final de acoplagem. Ben Lutz, dez metros. Comece a girar. Cinco metros, Ben Lutz. Dois metros. Para a rotação delta, Ben Lutz. Especialista Mosley, recusa C é pronta para a chegada. Capturando. Rádio na espera. Iniciar a recuo. Entendido, Ben Lutz. Pressurizando a enclusa. Estou muito ansiosa para ir para casa. Faz o quê? Três meses? Ben Lutz, temos uma coragem. E você está saindo. Dá as manobras. Blacker, me dê uma ajuda com o descarregamento. Alante! Mordin, repita o voltado. Bustos, repita. Estão anualidade. Deus inimigos me batendo o controle. Precisamos nos atacar. Gala e Parodin, estamos sendo atacados. Cuidado! Atire nele! Não! Não! Para nós! Cuidado! Atire nele! Para nós! Houston, sou da federação. Eles quebraram a trégua. Controle, Odin. Odin está acionando o modo de ataque. Não é uma simulação. Não podemos deixar que assuma o controle de Odin. Controle, Odin. Forças da federação no modo anterior. Baker, tome cuidado. Tem mais deles. Foneção, Odin, carregando. Alvo, Los Angeles, travado. San Diego, travado. Phoenix, travado. Alvo, Houston, travado. Alvo, Miami, travado. Mortes estimadas em acima de 27 milhões. Odin está disparando. Estão carregando mais altas munições 2, 3 e 4. Houston, o que fazemos? Controle, Odin. Não temos escolha. Vamos derrubar a estação. Sinto muito, moço. Baker, Baker. Baker, precisamos andar. 20 segundos. Pipulação, dirijam-se a um local seguro. Armazenamento reforçado, Sigrid. 3, 2, 1... Controle, Odin. Controle, Odin. Na escuta. Houston, aqui é Mosley. Baker e eu estamos vivos. Puta merda. Entendido, Mosley. Trava das munições 3 e 4 foram abortadas. Mas a munição 2 ainda está em sequência. Mira travada. São Francisco, Denver, Kansas, Chicago, Washington, DZ. Não terminamos, Baker. Vamos para onde ir e vamos derrubá-lo. Não acho que vamos voltar, Baker. Atlas, quantos graus fora do eixo para a desestabilização? 23 graus sentido bordo ou culpa. Mas os sistemas de controle não respondem. 23 graus. Vamos jogar essa banheira no mar. 24 graus. Ajude a abrir essa coisa. 24 graus. Escuta os profundos, pessoal. Acerta esses tubos de combustível. Você ouviu, Baker? Fogo! Que bequei, Baker! Continue atirando! 15 graus. 23 graus. Isso! É o suficiente para fazer cair na atmosfera. Especialista Mosley, gira! Perdemos contato com a titulação do Google Neudim. Repito, perda de sinal com o Google Neudim. Um... ... três, dois, um... Força! Vamos! O pai disse que ia pegar a caminhonete. Temos que encontrá-lo. Atravesse! Rápido! Continue correndo! Vamos conseguir sair dessa! Por aquela casa! Temos que pular! Corra pra cima! Temos que subir mais! Continuem correndo! Cuidado! Loga! Loga! Cash! Loga! Vocês estão bem? Pai! Estamos bem! Entrem no caminhão, rapazes! Vamos, Loga! Leve ele pro caminhão! Leve ele agora! Precisamos sair daqui! Cê vai ficar bem, filho! Aguenta aí! Cê vai ficar bem, filho! Seguindo! Cê vai ficar bem! Cê vai ficar bem! Cê vai ficar bem! Cê vai ficar bem!